Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa palavra é pra você, no dia de hoje, que se sente sozinho, que se sente desanimado, que está desesperançado. O mesmo Deus, que governa o universo, que criou tudo quanto os teus olhos podem contemplar. Que deu ordem ao mar, Ele é contigo, Ele é teu Deus, Ele te criou. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então você não é qualquer coisa, você é importante, você é muito maior do que pensa, e vai muito além do que imagina. Quando Ele te criou, Ele precisou pegar com as mãos um pouco do barro. Enquanto Ele formava esse barro, Ele tocou com suas mãos. E enquanto Ele tocava, Ele deixou a sua marca em você. Você tem as digitais de Deus. Você foi marcado pra vencer. Medite nessa mensagem agora. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de guinu? Ele é o herdeiro do trono? E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão, diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou? E o macaquinho com o cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão. Mas que vive de maneira absoluta. E diz pra Simba, eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentem convencer você de que você não é quem Deus disse que você é. Tem um leão aí dentro de você rugindo. Você tá entendendo? Você é alguém que foi chamado pra vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho. E ele olha pro riacho. Ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai. Porque é a imagem do pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Tá na hora de nós irmos pra outra fase da nossa vida. Vamos pra outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes. Tendo novas expectativas. Não vai dar pra vivermos um novo. Caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá pra outra etapa dessa vida. Mano. 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 Tchau, tchau.